Olá, olá, gente. Todos bem, eu espero. E muitos de vocês agora... Olha, Caio, a natureza começa a acordar os passarinhos cantando. Eu curto esses cantos dos pássaros. Outro, acho que foi o Luciano, escreveu, mostra os passarinhos. É, gente, não é tão fácil, né? Porque não são no viveiro. Estão livres aqui, né, gente? E mesmo assim, cada dia que passa, o aumento do canto dos passarinhos vem a aumentar. Isso vai até junho, meados de junho, início de julho. Aí depois, pop, sumiu. Aí eles vão lá nos morros, nas montanhas e procuram lá a comida deles, a grande parte, né? Pois é, eu também curto de manhã cedo às cinco da manhã, quando começa agora a ficar mais claro, eles começam a cantar, cantar, cantar. E é uma sensação muito agradável, porque dá o início à primavera. Gente, mas nós não queremos falar hoje dos passarinhos. Nós temos um outro voador aqui na Alemanha. É o nosso querido, sempre de novo citado, ministro da saúde, o Karl Lauterbach. O estado de emergência. Será agora, daqui pra frente, normalidade, gente. Se preparem, porque isso o nosso ministro, o Karl Lauterbach, falou. O estado de emergência. Será a nova normalidade. É, gente. Assim que eles tratam aqui o povo alemão. Sempre de novo, com novas catástrofes no céu. O nosso ministro de saúde, aparentemente, quer testar o que o povo alemão ainda está disposto a suportar. A suportar. Depois de dois anos de presença maciça nas mídias. A gente não passava nem um dia. Ele foi eleito agora, foi colocado como ministro da saúde agora em dezembro. E durante os últimos dois anos, que ele não era ministro, né? Ele era parlamentar. Ele, olha, não passava nem um dia, eu acredito, que ele não passava em uma das mídias. Jornais, né? Televisão, sempre batendo papo, sempre aquele catástrofe mostrando para a gente que daqui a pouco nós todos vamos morrer. E a mesma coisa continua agora, depois que ele foi eleito como ministro da saúde. Não há muito tempo teria sido inimaginável para o ministro federal não apenas dizer a inverdade pela inesmia vez, mas também torna-la óbvia à primeira vista a partir das provas que ele usa para sustentar suas reivindicações. Por exemplo, o ministro federal da saúde, Carlton Klabautabach, tweeted recentemente sobre a Alemanha como o país com maior incidência do bichinho na Europa. Enquanto seu gráfico que ele mostrou junto ali, claramente mostrou que vários países tinham números muito mais altos. É, eles fazem de tudo para deixar a gente de bobo. E, pois, pelo que eu vejo, o povo acorda, concorda com isso. Ele deixa acontecer. Ninguém faz nada, ninguém se manifesta, tudo é bom como é apresentado para a gente. Ninguém mais pergunta nada. Assim, é o povo alemão atual. Como o ministro aparentemente quer testar o que o povo alemão está disposto a suportar após dois anos da pandemia, ou seja, dois anos da presença permanente do ministro, naquela época, parlamentar, na mídia, e agora, três meses com o ministro federal da saúde, ele quase simultaneamente acrescentou mais uma em suas incontáveis entrevistas bizarras. Na Rádio 1, na apresentação de seu livro, ele até tem tempo para escrever um livro. É, gente? Essas pessoas que estão liderando a Alemanha, eles ainda têm tempo de escrever livro. Pois é. Ele disse em uma conversa com a economista de transição de energia, Cláudia Kempfert, estamos entrando agora em uma fase em que o estado de emergência será a normalidade. Pensam bem, gente? Eu não sei, provavelmente, o povo, não sei se eles dão ainda a bola para isso, mas como pode falar alguém uma coisa dessa diretamente para o povo assim? E o povo fica tranquilo, numa boa. Tá bom. A sentença é lésicamente absurda, como tanto que Lauterbach já disse. Uma exceção que se torna normal não é mais uma exceção. Mas é pior. Mesmo um economista médico treinado deve saber que estado de exceção é um vocabulário especial na política. Basta lembrar a massima de Carl Schmitt. Soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Essa é a soberania que o ministro aparentemente arrogou para si mesmo. Aqueles que declaram o estado de emergência como o normal também declaram que, caso contrário, os processos de tomada de decisão política, democrática e de direitos civis não mais devem ser suspensos. Então segue uma espécie de sermo apocalíptico. Estaremos sempre em estado de emergência. Agora. A mudança climática vai trazer mais pandemias. Olha, gente, daqui a pouco eu não saio mais de dentro de casa. porque se não, olha, o que eles põem? Quais são as previsões deles? Meu Deus, gente. Gente, eu não sei se a gente vai partir nos próximos meses assim ou assim ou se a gente já aproveita e tira a vida sozinha. Isso eu não sei. Com essas previsões escuras. que na verdade a gente perde a vontade de viver. A gente não tem mais vontade de fazer nada. A gente só tem vontade de colocar a cabeça debaixo na área e não ver mais nada e não escutar mais nada. Porque o mundo acabou. O mundo para si acabou. Não a terra, né? Você é humano. A mudança climática vai trazer mais pandemias. Por que? O moderador não pergunta. O ministro aparentemente pensa que é evidente por si mesmo. Ele continua dizendo mais pandemias colocarão uma tensão sobre a economia, portanto a perturbarão. Aqui também teria que se interpor se não foram também as medidas políticas, algumas das quais eram altamente questionáveis em seus efeitos, que enfraqueceram a economia. o ministro continua. Estamos entrando em uma situação de escassez global de água e as guerras pela água são quase inevitáveis. São de se esperar grandes migrações. As pessoas costumavam pensar que haveria guerras pelo petróleo. As guerras pela água são muito mais prováveis. Esquecendo que justamente agora nós temos uma guerra ali, né? E se trata também de petróleo, de gás, etc. Kempfert o interrompeu, mas não para perguntar ao ministro se ele está ciente do potento que está pintando na parede ou para lembrá-lo que ele afirmou recentemente num outro jornal que ele não permite exageros e não trabalha com cenários de horror. Mas sim para mostrar que o ministro não é o único que pode fazer afirmações estridentes e absurdas, estamos tendo uma guerra pelo petróleo. Será que ela se refere à guerra na Ucraina? Sem dúvida, sem esclarecimentos. Em qualquer caso, Kempfert está de alguma forma servindo a lida alemã do movimento verde Luisa Neubauer na reivindicação da guerra fóssil de Putin. O ministro parece concordar e simplesmente continua. A mudança climática está chegando, as pandemias estão chegando, a escassez de água está chegando. teremos então mais uma vez um problema que pensávamos ter sido resolvido. A escassez de alimentos. Gente, vocês sabem, não é? Que nós aqui estamos à frente de uma escassez de alimentos. Nós todos vamos morrer de fome. Dois anos atrás era dito assim, vocês vão morrer, milhões e milhões vão morrendo, vão ser pendurados, deitados no chão em todo lugar. Nada aconteceu. Agora, a expectativa, nós vamos morrer de fome, gente. É, todos nós vamos morrer de fome. Lembrando, gente, sempre lembrando, não sei se vocês já viveram aqui na Europa, mas aqui nós temos regras, até há pouco tempo, agora foram mudadas, mas até há pouco nós tivemos regras por exemplo, o pepino tinha que ter um tamanho desse e tinha que ser reto. Ele não pode, não podia ser curvado, senão ele não prestava para o mercado. As maçãs, laranjas, peras, todas elas tinham que ter uma certa forma, um certo tamanho. É, as utas não podiam se usar no mercado. As cenouras, eles não podiam estar endireitados, tinham que ser retos, um tamanho tal até tal. Aí serve para alimentar a população. E assim, assim a gente tem um monte de regras, que por parte agora já mudou um pouco, mas nem todos, um monte de regras e os outros alimentos na visão dos nossos líderes, dos que fazem essas regras, que colocam essa, são um lixo. Isso não serve para alimentar. Se nós tivermos um pepino que é assim, não é reto, é assim, não serve para alimentar a população. E assim, claro, né gente, assim se faz com que pode faltar alimentos. É, gente, mas a gente não é burro assim como eles acham, né? A gente também vê, por exemplo, eu trabalho no restaurante, gente, eu trabalho no restaurante, eu estou acostumado a ser criado, o que você põe no seu prato, você come. Se você não sabe como é o gosto, você pega só uma colher, experimente, se você não gostar, você joga só um pedacinho fora, e não encher o prato, e depois, ah, não gostei, não. Eu sou criado dessa forma, mas se eu vejo quanta comida nós estamos jogando fora no restaurante, porque as pessoas pedem, a gente até tem porção para aposentados, quer dizer, menorzinho, que outros também podem pedir, mas se o pessoal quer experimentar, acha isso, isso, aquilo, quanta comida está sendo jogada fora. Eu por cima, eu acredito, particularmente, não sei bem, mas eu diria, o que eu levo de volta às mesas 10 a 20 até 25% tudo, comida que desnecessariamente é jogada fora. Outra coisa, as panificadoras, pão, cuca, tudo que tem, uma quantidade enorme está jogando fora. e vão dizer para nós, gente, que nós, no mundo, nós não temos comida que chegue o suficiente para 8 bilhões de pessoas, sinto muito, gente, não acredito, porque vejo todos os dias o contrário. E aí, nós temos pessoas que nem essas, sempre trazendo medo, gente. Lógico que a gente pode ter uma certa dificuldade de, de repente, não ter mais aquilo ou aquilo nas prateleiras. Mas isso são decisões políticas e não tem nada a ver com a produção mundial, gente. e me lembro também, o meu mano teve vários árvores de manga no Brasil, no terreno dele, grandes, altos, carregadíssimos. Mas, na época, porque todas as outras árvores na região carregavam, não tinha preço. Então, não adianta não adiantou colher as frutas, ele deixou lá. E a árvore, com certo tempo, mandou para o chão, eram muito maduros, ele jantou com carinho de mão e levou para os porcos. Claro que os porcos também não comiam tudo. E assim, gente, assim, é o seguinte, quando, na época de colheita, todos têm, aí o preço vai lá para baixo e muitos colunos vão jogar fora. Talvez vocês, um e outro de vocês, também sabem disso, também conhecem isso. Eu tive plantação de feijão, de tomate, de pepino, de couve, de melancia, de um monte de coisa, gente, um monte de coisa, no Brasil, na época. eu sabia muito bem, ou vi muito bem que de repente uma alta produção e de repente os produtos não tinham preço, gente. E às vezes você plantou de graça. Pois é. Então tem tudo isso, sobre isso ninguém fala, ninguém fala, mas nós aqui no nosso canal, juntamente com vocês, nós comentamos aqui. porque nós com mais de cinco décadas nesse mundo lindo, vivendo aqui, a gente também já viu muito e aprendeu muita coisa na vida. Não tudo, mas muita coisa. Forte abraço, gente, mão no coração, até mais.